O jantar-baile com o Grupo Sentinela será neste sábado do CTG Carreteando a Saudade em Pato Branco. O evento será beneficente em prol do Grupo Gama em missão SOS Vida. Claudinei Giglioli, coordenador do Núcleo dos Corretores de Imóveis da Associação Empresarial de Pato Branco, realiza o evento em parceria com o Cresce e convida a comunidade para participar. Então vai ser uma confraternização de famílias e também fazendo essa parte bacana, que é estar ajudando essas duas entidades. Como é que fazemos para comprar, para garantir os ingressos? Sim, os ingressos estão sendo vendidos já no valor de R$ 60,00, pode ser adquirido com o nosso Núcleo, também no Cresce e também ali no CTG também eles vão estar vendendo. Vai começar a que horas então no Carreteando a Saudade? A partir das 8 horas será servido o jantar e a partir das 10h30, mais ou menos, vai ser feito daí o baile. Bacana aquela macarronada com galeto deliciosa e depois a gente já queima as calorias arrastando o pé no salão. Exatamente, e também a melhor parte que é poder ajudarmos essas duas entidades em alusão, que vai ser o Outubro Rosa ao Gama e também ao Novembro Azul para o SOS Vida, lá para os homens.